E aí pessoal, tô bem com vocês? Aqui quem fala é a Janito aqui pra fazer mais um vídeo E dessa vez é um vídeo aqui de Speed Builders, porque eu tô procurando coisas, tipo, além da série Que não precise clicar muito pra mim poder melhorar mais rápido, né? Mas enfim, gente Eu tô aqui no Speed Builders, eu não sei em qual... Eu sempre esqueço o servidor que eu estou, né? Mas enfim, gente, finge que não Ali, ó, Mineplex, ok? Bom, galera, passem na minha descrição que tem bastante coisa legal aí Minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat E também a minha caixa postal pra vocês me enviarem coisinhas, enfim Vamos lá para o primeiro partido e a gente já volta Beleza, galera, volta, volta aqui Eu não vou parar com esse costume de voltamos aqui Eu, tipo, já tô enjoada, mas enfim, é a vida Tá, primeiro desenho é esse daqui Primeiro desenho, primeiro desenho Vamos lá, roxo ali, branco aqui Meu Deus, pera Roxo aqui Ai, meu Deus Branco aqui Boa Agora tinha um aqui, um aqui Aqui Daí aqui, aqui, aqui Caraca, mano Do céu Crilo do céu E terminamos Será que fomos a primeira? Eu acho que não, né? Ah, opção de multiplayer É, não Fomos a terceira, né? Mas tá muito bom já, né? Por ser a terceira já, né, meu? Tá muito bom, tá muito bom, meu Bom, esse carinha aqui parece que já terminou também Quem que ainda não terminou? E, nossa, aquele carinha lá se bugou todo, hein? Vixe, Zé Nossa, olha o que ele fez Ele, meu Deus Mas ele acertou contanto, hein? Quem será que perdeu? Eita, aquele carinha aqui Que que ele errou? Ah, ele colocou um bloquinho pra frente Caraca Beleza Agora tem esse daqui Que é a escada, meu Deus Esse daqui eu não vou acertar Mas nem morda mesmo Nem morda Nem morda Bom, aqui tinha um Nossa, eu já Acho que eu já errei Tá, sim Daí aqui tinha um Nossa, eu tinha Ah, tá Era aqui Beleza Daí aqui Mano, meu Deus Eu já não lembro mais Eu já não lembro mais Acho que tinha Era assim, não era? Não era? Eu não lembro Meu Deus Berg do céu Calma Tá faltando um bloco aqui Não, não era assim Eu sabia que ia errar Aqui Calma Meu Deus Eu não sei como que era Berg do céu É, tinha um bloco aqui Não, não tinha um bloco Ah, era de lado Ué Sei lá o que Eu errei aqui, meu Ah, eu errei isso daqui Você tá desagando aí junto comigo, meu Tá, mas enfim Já, já deu uma boa Melhorada da última vez Agora a gente tem uma flor pra fazer Dois blocos Aí dois de coisa Um 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 Eu acho que eu já esqueci Aqui Que boa Calma, galera Galera do céu Meu Deus Berg do céu Do céu Agora era dois assim Aí era um de você Outro de você Um de você Aí vinha um aqui Um aqui Nossa Etetra Ai Que isso Foi meio bosse De etetra Etretra Crampião Calma, gente Deixa eu aumentar Minha renderização aqui Também tá muito bosse Também não, né Meu Vamos ver Quem que perdeu Acho que ninguém, né Todo mundo terminou Ah, não Não Nossa O que o cara fez Ah, tá Ele tava certo Só terminou Só Só faltou o terminar, né? Ai, um creeper. Um creeper. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Eu já esqueci de tudo, já. Aqui, 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 beleza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. Dois. Pera, gente do céu. Gente do céu, meu Deus. Calma. Era aqui. Assim. Beleza. Eu acho que não era assim. Mas tudo bem, fiz de que sim. Aqui. Meu Deus, eu perdi as contas. Aqui, boa. Meu Deus, eu vou... Vai acabar o tempo, não. Não, não. Ah, merda, não. Caraca, mas foi um quase. Ah, eu acho que... Não, esse carinha tava pior que o meu. Esse carinha tava pior... Ah, moleque. Boa. Agora ficamos na final. Vai. Agora só eu contra aquele carinha. E veio... Ah, mano. Você tá de sacanagem, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E do meio tem dois. Dois pra cá. Beleza. Aqui, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, dois pra cá. E eu já esqueci. Deixa eu fazer esses aqui, né? Já que é a única coisa que eu sei. E esse aqui, com certeza, não era aqui, né? Era aqui. Isso. Um, dois, três. Não lembro a conta. Vai. Tira. Ai, meu Deus. Eu esqueci de colocar os dois aqui. Meu Deus, coelha do céu. Coelha do céu, meu. Era um aqui. Meu Deus. Meu Deus, tá faltando alguma coisa. Nossa, eu errei feio. Não, tava faltando um bloco ali. Meu Deus. E o cara conseguiu terminar. Ih, GG. Ih, coelha perdeu. Não. A balinha que foi. Mas eu fiquei em segundo. Já tá muito bom. Já tá muito ótimo. Vamos para a próxima partida, meu. Beleza, galera. Voltei. E bom. Um, dois, três, quatro. Três de lado. Uh. Um, dois, três. Quatro ali. Dois aqui. E, meu Deus. Eu buguei tudo. Pera. É roxo aqui. Dois. Daí, mais um para frente. Era quatro aqui? Não era? Nossa, meu Deus. Eu já esqueci. Meu Deus. Beleza. E esse aqui era três e assim. Não, pera. Coelha do céu. Berg do céu. E esse aqui era aqui. Não era? Meu Deus. Era de três e assim. E eu não lembro como que era. Não, pera. Gente do céu. Pera. Era aqui. Um, dois, três, quatro. Meu Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus, meu Deus. Ah, não, Berg. Nossa, nem me deixa terminar. Nossa, faltava só um pouquinho. E eu ia errar, olha. Se eu tivesse, eu deveria ter quebrado isso aqui. Foi 60%. Olha. Tenho certeza. Alguém. Ali, ó. Foi pior que eu. Eu sabia. Primeiro round. E eu venci. Eu tô brincando. É. Não. É. Aquele jeito, né, meu? Duas de lado. Nossa, meu. Isso aqui não tem nem como. Ah, tem sim. Beleza. Já entendi. Já entendi, gente. Já entendi. Era assim. E aqui, aqui. Não, era um só. Meu Deus, não tem como colocar um. Caraca. Beleza. Aqui. Aqui. Meu Deus. Errou já. Aqui. Ah, acertou. Meu Deus, tinha isso ainda. Nossa. Isso aqui sempre me atrapalha, né? Não quebra. Meu Deus. Berk. Nossa. Eu sou muito lerda pra essas coisas. Não levo jeito. Aí. Terminei. É tetracampião. Mentira. Ó. Ficou bonitinho, né, esse desenho. Gostei desse desenho. É mais bonitinho mesmo. É mais fofinho mesmo. Que fofinho, meu. Vamos lá ver quem... Ah, moleque. O que ele errou? Ah, ele colocou o contrário. Meu Deus. Meu Deus. Passou perto, hein, coia. Passou perto. Meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco. Sendo três... Hã? Oi? Pera, assim. Aqui, aqui. Um. Dois, três. Assim, isso. Aqui, aqui, aqui. Gente do céu. Meu Deus. Aqui. Beleza. Berk do céu. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E eu acho que esse aqui não tinha, né? Um, dois, três. Três. Meu Deus. Não vai dar tempo. Não. Faltou só um pouquinho, meu. Que sacaneio. Faltou só um... Ah, tinha sim, meu. Nossa, eu fiz errado. Tá, mas se foi 73%, já tá ótimo. Já tá ótimo, meu. Tá ótimo. Ah, foi quase. Ó, o meu ficou até bonitinho, meu. Ah, e esse daqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Beleza, já entendi. Não, eu entendi não. Meu Deus. Três. Pera. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que eu coloquei o negócio no lado errado. Tá, mas enfim, acho que não, gente. Aqui. Um, dois. Nossa, gente do céu. Eu sou muito atrapalhada, meu. Calma. Esse daqui não tinha. Aqui. Calma, gente do céu. Calma. Tenham paciência comigo. Tibi. Aqui, aqui. Beleza. Aí aqui tem assim. E esse daqui, meu Deus, eu não lembro. Caraca, mano. Isso é muito difícil, tipo, você recordar tudo. Tá. Mas foi um quase, né? Eu acho. Não, foi meio que impossível. Impossível, mano. Eu vou saber, eu não lembro, não. Nossa, foi muito errado. Foi muito errado, meu. Mas pelo menos não fui eu que perdi, né, meu? Né, meu? Tá no quarto round. Quarto round. Ó. Beleza. E sobe dois de madeira. Eu não vou lembrar. Três de lado, assim. Beleza, aqui. Um, dois, três. Daqui, ó. Ó, ó, ó. Finge que é boa, coelha. Ó, aqui, ó. Ó. Meu Deus. Travou aqui, né? Acho que vocês perceberam. Ai, mas eu tô de sacaneio, Jones. Aê. Aqui, dez, sobe dois aqui. Meu Deus. Aqui. Meu Deus. Coelha do céu. Por que que você caiu? Por favor, me explica. Aí, calma, galera. Não vai dar tempo de fazer tudo, então eu vou deixar eu terminar pelo menos aqui, meu. Aqui. Joguinho do céu. Quanto mais eu colocar... Ai, não. Deu certo. Não deu. Sabe, deu fai, gente. Não deu. Não deu. Isso, outro, gente. Ah, mas pelo menos não fui eu que perdi, né, meu? Eu nem vi. Eu nem tô vendo as porcentagens. Pra vocês verem como eu estou boa nisso. Né? Ah, é o portal do Ender. Um, dois. Beleza. Beleza. Aqui, três. Aqui, um, dois, três. Um, dois, um, dois. Um, dois. Aqui, tira. Coloca a lava. Não! Nossa, que burra. Meu Deus do céu. Deus do céu, Mergui. Calma. Gente do céu. Ah, tá. É aqui. Daí, coloca aqui. Assim. Boa. Galera do céu, meu. Tô conseguindo, hein. Ó, 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 ó. Fui a primeira a terminar. Tá, eu nunca mais canto, porque eu já vi que eu não levo muito jeito nisso. E quem perdeu foi o único que não conseguiu terminar. No caso, esse carinha aqui, meu. Muito bem. Parabéns, parabéns pra você. Vai. Nossa, fui meio bosta. De novo, eu estou em segundo. Caraca, meu, ali não dá pra ser. Mas tá. Eu acho que já sei como é que é. Tá, vamos, 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 galera. Vamos, galera. Boa, time. Aqui. Meu Deus, eu acho que eu já errei. Calma, galera do céu. Não é aqui mesmo. Aqui. Nossa. Gente do céu. Aqui. Nossa, eu sou muito lerda. Não tem como, meu. Esses negócios aqui, qualquer pessoinha que vinha, eles já ganham. Eu já perdi pra Bibi. Pra vocês terem noção. Sabe Bibi, gente? Sabe Bibi? Então eu já perdi pra Bibi, mano. Quem perde pra Bibi? Pelo amor de Deus. Só coia mesmo, né? Só coia mesmo. Calma. Gente do céu. Meu Deus. Não. Consegui fazer mais que ele. Ai. Nossa, até caiu todas as minhas coisas que estavam aqui. G, G, Izzy, vai. Consegui ganhar, meu. Minha primeira, minha segunda partida. E aí. Uhul. 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 Nossa, foi meio merda, né? Mas enfim, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, deixa o like. Se inscreve no canal. Se não for inscrito. Passa aí na descrição que tem todas as minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Insta e Snapchat. E também tem a minha caixa postal. Se você quer me enviar alguma coisinha pra aparecer em algum vídeo. É só você me enviar por aquele endereço, ok? Mas enfim, gente. Foi isso. Deixa o like. Um beijo pra todo mundo. E fui. Tchau.